o relógio marca sete horas cinquenta e seis minutos, nós estamos aqui hoje ao vivo com a vereadora Elvira Lima, Elvira Shen, a vereadora mais votada no domingo, ela que vai exercer o terceiro mandato, foi eleita em dois mil e doze, dois mil e dezesseis e agora em dois mil e vinte. Elvira, bom dia. Bom dia, ele, bom dia a todos os ouvintes. Elvira, conta pra gente Elvira, você nasceu em Campo Morão, como é que foi sua infância aqui na cidade, onde é que você estudou? Eu estudei no Marechal Rondon, estudei no, depois eu passei pro, passei pro integrado, na época, não, era colégio, dez de outubro, né? Não era o afirmativo? É, depois foi afirmativo, depois integrado, né? Mas então nasceu e passou a infância em Campo Morão. Sim, nasci aqui com muito orgulho, sou moroense do pé vermelho. Ah, estudou então no Marechal Rondon, na época que o Marechal Rondon já era um colégio militar, né? Naquela época era mesmo. É, o tempo da professora Leoni? É, da diretora Leoni e da professora Veroni, né? Aquela Veroni que era mais, mas tinha uma outra lá. Tinha uma outra professora lá no Marechal Rondon que se chamava a professora Vitória, que lascava o apagador na cabeça da gente, a senhora lembra dela? Dela eu não lembro não, eu lembro da Veroni. E a Veroni também. A Veroni ela já não era tanto o apagador, né? Ela era mais tapa na orelha mesmo, né? Então era um regime militar ali já, né? É, é isso mesmo, a gente já tinha que saber cantar o Zino, o Zino a Bandeira aí no Nacional, formar fila com o braço de distância. E no do Paraná. É isso aí. É. Estudei também no Estadual, no João de Oliveira Gomes, né? E onde a senhora conheceu o Luiz Ferreira Lima? Lá no Estadual. O famoso Luizinho, esportista. Na verdade, eu conheci ele no Rondon. No Rondon? Ele estudou lá também? No Rondon, nós estudamos juntos, bem pequenos ainda. Ah, é? E eu comecei a namorar ele, a gente estava estudando lá no João de Oliveira Gomes. No Estadual. Mas aí, eh, ele foi pra lá junto, então, né? A senhora trocou de escola, ele falou, não, vou lá. Foi atrás de mim, com certeza. Foi atrás, não tem conversa, não, né? E vocês sempre tiveram uma participação, tanto a senhora como o seu marido Luizinho, tiveram uma, sempre tiveram participação na sociedade, né? Luizinho com seu futsal, com eventos esportivos, a senhora participando do Clube 10, enfim, né? Sim, sim. A gente sempre teve, sim. Envolvida na sociedade, né? Com certeza, né? Agora, eu Vila, quando é que começou esse amor pelos animais? Isso já nasceu com a senhora? O que que aconteceu de repente que fez a senhora mudar? Já nasceu comigo, eu levei minha primeira mordida com quatro anos, eu tava na rua, caminhando com minha mãe, meu pai, vi um cachorrinho vindo e já estendi a mão pra pôr na cabeça dele, levei uma dentada. E ali começou, já tomei aquelas, era uma época que tinha muito problema com raiva, né? Aham. E eu já tomei ali as quarenta agulhadas. É mesmo, mas a senhora foi atacada, não era? E nunca tive trauma. E como é que surgiu esse amor, assim, sendo atacada pelo cachorro? Ah, eu não sei, mas é uma paixão que acho que nasceu comigo, eu gosto demais, eu sempre sofri muito de ver um bichinho na rua doente, eu pra todos, eu queria dar comida, eu queria dar água. Mas já fazia isso então? Queria levar pra casa. A senhora sempre fez isso? Tentava, né? Muitas vezes o pai e a mãe não deixavam, né? Mas eu sempre tive, sempre tive cachorro, sempre tive gato, sempre tivemos a casa com algum bicho, meu pai e minha mãe sempre gostaram também. Fala um pouco do seu pai, aí o que que ele fazia. Ah, meu pai, o seu Alcir Scheng. Alcir Scheng. Ele é famoso, hein? Com o seu Gianni, muitos anos, né? A gente morava aqui nessa rua, rua do Correio, né? Morava do ladinho do Correio. Na Roberto Brzezinski? Aqui, na, na, não é aqui, né? Eu tô na. Aqui é. Aqui é Albuquerque? Aqui é Francisco Albuquerque, eu tô errando aqui então. É. Aqui é Francisco Albuquerque, a rua do Correio e da Câmara, não é? Isso. A senhora morava perto da Câmara? Perto da Câmara. E ali perto da Caixa Econômica, por ali? É, na verdade era bem do ladinho do. Perto da Anitta Albuquerque? Bem de frente, é, descendo dona Anitta Albuquerque. Bem do ladinho tinha a casa do doutor Aymar Soares, de Sousa Lima, advogado, né? Ah, sim. A gente morava, morou ali a vida toda, uma casa de madeira hoje. E o pai era, era daqui, não? Meu pai não, meu pai veio de São João do Triunfo. Pra trabalhar aqui? Mas vieram pra cá em cinquenta e quatro. Veio pra trabalhar na receita? Não, ele veio, vieram pra cá, né? Em seguida fizeram uns de amizade, foi, o seu Jânio chamou o pai, né? Uhum. Mas eles vieram pra cá, acho que, pra iniciar a vida aqui, né? Eu imaginei que o seu pai também tivesse envolvimento, assim, com futebol, e que isso teria acabado fazendo o Nir, Luizinho Ferreira Lima, o grande craque do futsal dos anos setenta, oitenta, com a senhora. Sim, também, também, meu pai sempre foi, jogou futebol, gostava, sempre curtiu, o pai sempre foi um esportista, sempre foi. Aliás, se eu não, se eu não me engano, é, não foi o pai da senhora que lutou, como era o nome dele, seu? Alcir. Seu Alcir, não foi o seu pai que lutou pra trazer os primeiros jogos abertos do Paraná pra Camorão? Foi, setenta e seis, né, se não me engano. Setenta e seis, é. Isso. Alcir Costa Xen. Alcir Costa Xen. Estão dizendo aqui, ó, nome do pai dela é Alcir Costa Xen, deixa eu ver um negócio aqui interessante, que o ouvinte manda, o ouvinte sabe mais que é a gente. Cadê aqui o negócio? Jogos abertos setenta e seis, Alcir Costa Xen, presidente da Comissão Municipal do Esporte Camorão. Isso. Foi o teu pai que levou o Luizinho pro esporte ou não? Ou o Luizinho já era? Não, o Luizinho, desde Piazinho, sempre gostou muito de jogar bola, né, velhos, irmãos, a família toda, meu sogro Caixinha, sempre gostou muito da bola, né? Grande Caixinha, né, ali da Alto Eletro Paulista. Isso. Né, na Mendes de Camargo ali. Isso. Pessoal jogava, todos eles, né? Todos eles, sempre. Todos os esportes, né? Mas quando é que surgiu a ideia de montar essa, digamos assim, essa ONG de proteção aos animais, eu viro? Então, eu já com as filhas crescidas e todo mundo batendo suas asas. Três, três filhas. Três meninas? Três filhas e agora duas netas e um netinho e nossa alegria, nossa vida, né, nosso apoio, nós temos muito orgulho da família que a gente constituiu. E ali a gente, ai, fui falar, fiquei emocionada, saudade da saudade dos filhos, dos netos, minha filha que mora em Curitiba, meus, minha neta mais velha dezessete anos e meu netinho, cinco, moro lá. Esses dias eles passaram por aqui rapidamente, foi aniversário do Luizinho no dia trinta e um e a gente ficou um pouquinho junto, mas com essa pandemia sempre cuidando, né? Sempre com muito cuidado e e mas a gente conseguiu reunir a família que desde dezembro, né? A gente não reunia e essa pandemia aí dá, deixa a gente com o coração. Nossa. Mas mas não vê mesmo assim? A gente se vê, lógico, telefone, né? Tudo, mas. E a distância, né? Sempre a distância, junto não, então. Sim. E eu me emocionei demais agora. Aí bate a saudade. É, com essa eleição, porque eles todos fizeram muita festa, assim, pra mim e me deram muita força e eleições é uma época, assim, que vem algumas tristezas, algumas decepções, porque pessoas falam algumas bobagens sobre a gente, sobre o nosso trabalho e não parece que todo o trabalho que você iniciou lá em 2001, como eu tava falando, a gente parece que, assim, eu resolvi colocar a minha vida à disposição de cuidar dos animais, coisa que até então eu sempre amei muito, mas nunca tive tempo com três filhas e tudo mais, né? Trabalhando fora, sempre trabalhei fora, sempre me virei, eu sou artista plástica e dessa tela que tá atrás de você, fui eu que fiz. É, eu sabia, eu ia perguntar daqui a pouco, e as demais estão guardadas quando tiver pronto o estúdio novo da rádio. Isso, então. esse aqui não, né? E assim, a gente vive, esse também, esse também, é. A gente vive na, sempre naquela correria, mas eu comecei a me dedicar em 2001 mesmo, né? Que eu montei um ateliê, apareceu uma cachorrinha na porta, eu coloquei pra dentro e ali a gente começou, que é a Tininha, que foi a primeira resgatada, que viveu comigo até, até uns 20 anos de idade. Mas apesar das críticas, porque eu, eu gosto e e acho bacana pessoas como a senhora se eleger, mas se cada vereador que fosse eleito, tivesse assim, um trabalho sendo realizado de forma paralela, porque a senhora é dona de casa, a senhora é mãe, a senhora é avó, a senhora é vereadora e a senhora tem esse trabalho ainda e mais a pintura e mais não sei quanto serviço, né? Eu acho tão bacana quando o povo elege e eu vou até dar uma sugestão aqui para as próximas eleições, acho tão bacana quando o povo elege alguém que tem um trabalho sendo realizado, né? Não é, não é crítica a quem é eleito e não tem, mas por exemplo, aquela Marta Kaiser que faleceu, poxa, seria interessante aquela mulher um dia se ela fosse vereadora, a senhora, alguém da APAI, é gente que tá aí, né? Não existe. Isso, né? Que tem um trabalho. Pega uma bandeira, né? É, uma bandeira, por exemplo. É uma forma, eu mesmo descobri que é uma forma de ajudar, eu entrei nisso sem nunca sequer sonhar em ser política, porque algumas pessoas vieram falar pra mim, né? O Douglas Fabrício na época, eu fui pedir pra ele uma ajuda, né? Pros animais, ele como deputado estadual, e ele falou, mas eu viro, em vez de ficar reclamando que vocês não conseguem nada, que na época que o poder público não ligava, não nos ouvia, né? E ele falou, por que que você não entra candidata? Então, ali foi assim, falei, ah, mas eu não vou me eleger, porque, né, eu não sou política, ninguém, quase ninguém me conhece, né? Daí ele falou, então, mas você vai chamar atenção pra tua causa. Você tem uma causa. É, e eu entrei pensando, quem sabe lá eu consigo fazer cem, duzentos votos, né? E já fui eleita, já fui eleita em mil e setenta. Mil e setenta, daí na segunda, dois mil e pouco. Dois mil e cento e pouco, eu nem me lembro também. E agora mais votada, né? E agora de novo. De novo, com mil e sete, quer dizer, é um reconhecimento, na minha opinião. É um reconhecimento. Apesar das críticas, é um reconhecimento. Dá muito orgulho, muita alegria. Sim, e as críticas são sempre daquela mesma meia dúzia de pessoas. Não, eu escuto críticas assim, mas em vez de cuidar de gato, de cachorro, por que não faz isso? Mas tinha que ter alguém pra fazer as outras coisas, né? É. Não é verdade? E tem, né? E tem, e tem. Só que muitas dessas pessoas não vão a uma eleição assim pra poder conseguir mais apoio, né? É. Pra acelerar. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que quem fala assim, ah, cuida lá dos idosos, das crianças, do não sei o quê, é quem deveria estar fazendo e não faz. Sempre percebe que não faz e quer que a gente faça. Não faz absolutamente nada. Nada. E critica o trabalho. Porque em Campo Mourão tem gente que cuida da APAI, tem pessoas do Rotary fantásticas, aí do live, né? Tem a maçonaria, excelentes, né? A maçonaria, que não saem candidatos assim, e que talvez se fosse político teria até mais apoio pras suas causas. Sim. Então, o que eu sugiro ao nosso ouvinte, que na próxima eleição escolham candidatos que tenham trabalho sendo realizado. Porque teve gente aí que concorreu com trabalho sendo realizado. Sim. E infelizmente não conseguiram. Sim. Uma senhora, né? Bom, três mandatos, Elvira, agora o terceiro mandato, né? Sim. É, agora falando da causa animal, como vereadora, a senhora tem conseguido realizar aquilo que a senhora quer? Olha, infelizmente até a entrada do Taúila não tinha conseguido nada, né? A gente tava assim... Mas a senhora era adversária, né? Na verdade... É, adversária, isso. A adversária da Regina, né? E na época do Turek, a gente começou a bater na porta da prefeitura. O Turek sempre foi um cara muito joia, muito humano, muito simpático, né? Muito carismático. Mas ele sempre falava, ó, tendo um pedido dela, ele falava pro secretário, mas ninguém... Ninguém dava bola. Dava, né? Daí na época da Regina, o Celso Rusca ouviu ele como secretário, ele começou a nos ajudar, sim. E ele tem pessoas que gostam dos animais paredes, não tem? Ele ama, ele gosta muito. É, ele, a família dele, né? A Camila, filha dele, me ajudou várias vezes, sempre me ajuda, é nossa apoiadora também. Mas, assim, faltava aquela força mesmo do poder público, porque a gente vem batendo numa tecla desde 2006, 2007, quando a gente começou a realmente fazer uma associação, iniciar um trabalho mais, assim, com um porte maior, nós começamos batendo na prefeitura e falar que se não castrássemos na época, não iniciássemos programas de castração, nós teríamos uma explosão animal na cidade. E na época a gente já fez, participou de uma... de um curso, de um simpósio, tal, onde falavam que se ninguém, os municípios não tomassem providência, né, quanto às castrações e a limitar os nascimentos, nós teríamos uma explosão de gatos, de felinos. Sim. E esses felinos acabariam se tornando, muitos deles, ferais, porque criariam em cima de casas ou em matas e eles se tornam animais que eles não têm convívio com o ser humano. E foi alertado, eu sempre alertei, graças a Deus eu sempre tive, assim, muita vontade de aprender e de conhecer. Em 2012 eu fiz um curso muito bom na Federal, com protetores do mundo todo, sabe, foi muito interessante, ali eu aprendi muito sobre a causa animal e ali nós aprendemos que nós não poderíamos ser acumuladores, que abrigos para gato não é possível ter, não se deve ter, porque causa um, acaba sendo um centro onde começam doenças felinas, por eles estarem presos. O gato é um animal aventureiro, ele precisa ser livre, né, e ao contrário do cachorro que aceita ficar, mas lógico, pro animal, pro cachorro ficar também tem que ter esse momento, né, de liberdade. Mas, enfim, ali começaram os problemas e hoje, infelizmente, nós temos, estamos colhendo os frutos, tem um excesso muito grande de animais pelas ruas, o abandono tá muito grande, a população ainda não, não vestiu a ideia de que se não adotarem os animais que estão ali nas ruas, em frente às suas casas, o problema nunca vai ser resolvido, né. Mas a senhora tem mais quatro anos agora. Temos, e nesses últimos quatro anos nós fizemos três mil e quatro cento castrações, um programa gratuito. E vai ter mais. E agora nós esperamos, segundo o Tauilo, nós vamos dobrar, mais que dobrar, nós precisamos, na verdade, fazer pelo menos duas mil castrações por ano pra resolver o problema. Muito bem, então dizendo aqui o seguinte, né, se cada um dos vereadores tivesse uma bandeira, Camorão seria um paraíso, né? Com certeza. Mas, infelizmente, grande parte dos vereadores não tem bandeira nenhuma. Essa parte é minha. É, Ilveira, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Lívia, obrigada pela, 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 e vamos voltar outras vezes, evidente aqui, né? Com certeza, com prazer. Vem aí na sequência Luiz Cláudio e Flávia Sobral com o Manhã da Pê. Tchau, 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 tchau.